E aí Agora eu vou levar vocês daqui de piedade Até lá Em Jaboatão Centro Movimentação a noite 11 horas da noite Esse não tem câmera não né Tem não Tem não Tem não Vamos lá. Mas tem que ter cuidado nesses cruzamentos porque essa hora não respeita muito sinal não. Vamos lá. 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 A cunha Acabou o medo Olha Quem chegou Olha Olha Eu quero ver quem é que vinha atrás Não vinha ninguém atrás não foi Será que era um Uma moto espírita Eu vi como se fosse um farol de uma coisa só Aí depois Hã? Sim Aí depois eu olhei Parecia ser o farol de um carro Aí agora não veio ninguém Cadê a chave? Eita Oxe Não É isso aí meus amigos Espero que vocês tenham gostado da emoção Não vi a hora que saímos Mas estamos chegando agora Barro de Vila Rica Em Jaboatão Velho 11h36 Graças a Deus deu tudo certo Tudo tranquilo Sem estresse É isso aí Até a próxima Fui